A Apple atendeu as expectativas e oficializou quatro modelos do iPhone 12 no dia 13 de outubro, em um evento transmitido online. A linha 2020 de celulares da Apple é composta pelos seguintes integrantes. iPhone 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max, com destaque para o suporte ao 5G. E o acabamento em vidro dá lugar a traseiras metálicas, sendo que o iPhone 12 e 12 mini possuem acabamento em alumínio e os modelos Pro utilizam um ácido inoxidável. A certificação IP68 segue presente em todos os modelos, que aguentam até 6 metros embaixo d'água por até 30 minutos. Além do mais, os aparelhos prometem aguentar acidentes do dia a dia, como café e refrigerante, sem danos aos componentes. A Apple deu bastante destaque ao 5G, que promete maior velocidade. A tela da série iPhone 12 agora é chamada de Super Retina XDR, com contraste maior que o display da geração anterior. O iPhone 12 mini tem tela de 5.4 polegadas, enquanto o 12 e o 12 Pro trazem display de 6.1 polegadas e o Pro Max tem um painel de 6.7 polegadas. Todos contam com a nova proteção ceramic shield, que vai além de vidro, segundo a Apple. Isso aumentaria em quatro vezes a resistência sem quedas nos novos modelos. Tanto o iPhone 12 quanto o iPhone 12 mini tem conjunto de câmera dupla na parte traseira, com algumas pequenas atualizações nos sensores quando comparados ao iPhone 11. A principal capta 27% mais luz do que a geração anterior, graças à abertura f1.6. Ele promete imagens mais claras e contrastadas com baixa iluminação. Em relação aos vídeos, a possibilidade de captar imagens em movimento com HDR finalmente chegou ao iPhone 12. Em outras palavras, o novo iPhone grava vídeos com mais detalhes em áreas claras e escuras, desde que o dispositivo de reprodução tenha capacidade de ler as informações de tecnologia. Ainda não sabemos quando os novos smartphones da Apple serão lançados no Brasil, mas tem Apple lá no zema.com. Você quer o iPhone 11 ou iPhone SE 2020? É só você clicar no primeiro link que está na descrição e você já vai sair lá. Não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.